Oi! Tô de volta aqui pra falar sobre a Venezuela. É isso mesmo? Então, gente, eu queria falar com vocês sobre a economia da Venezuela e também um plano se por acaso o Bolsonaro ganhar em 2018. E o plano é o seguinte, a gente vai fugir daqui pro paraíso, ou seja, daqui pra Venezuela, entendeu? O que não faria muito sentido, né? Porque o pessoal da Venezuela tá fugindo de lá pra cá e uma grande massa também fugiu lá pra Roraima. Então, se lá tá tão bom, por que o pessoal tá fugindo, né? Então, gente, a nossa jornada começa aqui, se o Bolsonaro ganhar em 2018. Aqui no site decolar.com, entendeu? Olha, passagens só de ida pra Venezuela tá numa faixatória de preço aí entre R$1.900 até R$2.700, entendeu? Você vê como o capitalismo é opressor. Mas vale a pena, vale a pena pagar o preço pra Venezuela, entendeu? Porque lá é um país socialista, é um país que, olha, realmente eu pretendo morar lá um dia. Olha, socialismo, meu, que coisa melhor que isso? Lá não tem capitalismo opressor pra ficar explorando o trabalhador. Lá todo mundo ganha o mesmo tanto, entendeu? Lá é um lugar perfeito. Então você compra aí a sua passagem, né? Nessa faixatória de preço de R$1.900 a R$2.700 e vai fugir pra lá se o Bolsonaro ganhar. E agora eu quero falar pra vocês sobre os preços de algumas coisas, né? Aqui eu encontrei um site aqui que tem um preço comparando de dólares e bolívares, que são as moedas deles lá, né? Preços de alimentos, objetos, enfim. Lembrando que o Maduro, meu outro grande líder, né? Eu preciso gravar um vídeo falando sobre ele. Ele merece. Esse cara merece. Então, enfim. Ele aumentou o salário mínimo em 50%. Olha como ele é benevolente. Entendeu? Não, ele é ditador. Não é ditador. Você acha que um ditador ia aumentar 50% o salário mínimo? E é nada, entendeu? É porque ele é um grande, ótimo e perfeito líder, entendeu? Ele zela pelo povo. Ó, o salário agora tá 40.638 bolívares, que é complementado ainda, entendeu? Complementado com bônus de alimentação de 63.720 bolívares, entendeu? É isso mesmo. Então, olha, é o país perfeito. Olha, tô falando, olha esses números. 40.638, entendeu? Ó, 63.720. Salário, gente. E aqui no Brasil, o quê? 937 reais. Fala aí, qual que é melhor? Aqui ou lá? Bom, mas se bem que um real aqui vale 3,20 lá, né? Então, enfim, lá é melhor. Só você ver os números. Então, vamos lá, vamos lá. O preço da primeira coisa aqui vai ser um saco de ração. Se por acaso você quiser tratar do seu cão munista com uma boa ração, aqui ó, de 22 quilos o saco, custaria 272 dólares, mas lá na Venezuela custa 1.716 bolívares. É isso mesmo, baratinho, pô. Tá vendo? Pelo tanto de salário que vocês vão receber, tá ótimo. Um quilo de cenoura custaria 19 dólares, mas lá custa 120 bolívares. Uma toalha de banho, 136 dólares. Lá custa 800, somente 859 bolívares. Você quer preço melhor do que esse? Entendeu? Não tem, não tem. Ó, um tênis. Um tênis aqui, ó, que custa 1.198 dólares, né? Lá custaria pela bagatela de 7.447 bolívares. Meu, isso aqui é um preço melhor do que esse, meu. Olha o seu salário, olha o preço das coisas. É perfeito. Tô falando que, olha, se o socialismo for implementado aqui no Brasil, vai melhorar o país de uma vez por todas. A gente vai ter igualdade, entendeu? As vítimas da sociedade não vão mais ser vítimas, porque elas vão ganhar salário também, entendeu? Aí vai acabar assassinato, roubo, entendeu? Socialismo é a solução, meu. Vamos lá, vamos pegar o preço de um hambúrguer aqui, ó, 14 dólares. Lá só custa 92 bolívares, entendeu? Deixa eu ver aqui, ó, uma panela de pressão, pô, 507 dólares. Lá custa somente 3.200 bolívares. Você quer preço melhor do que esse aqui, meu? Ó, você quer uma bonequinha pra dar pro seu filho aí, ó, pra sua filha? Seu filho também pode brincar, entendeu? Quem falou que homem não pode brincar de boneca, hein? Seu filho, é uma barba pro seu filho, entendeu? Ele, olha, homem não nasce homem, mulher não nasce mulher, entendeu? Mas gay já nasce gay. É isso mesmo. Então, se você quiser dar uma boneca pro seu filho, só custa 1.226 bolívares. Só isso, só, entendeu? Olha, tem um preço aqui que eu achei bem legal, bem conveniente. O preço, aqui, ó, do pneu. 753 dólares, sendo que lá custa só 4.750 bolívares. Olha, é o céu. Ah, não, não, mas eu sou ateu, né? Então, eu não acredito no céu. Então, é um paraíso, entendeu? É um paraíso lá. É, é isso mesmo. É um paraíso. Então, vamos lá. Olha, esse aqui é o melhor de todos. Uma televisão de 32 polegadas, que custaria 5.476 dólares, lá custa somente, só, só isso, meu. Lembra do salário que eu falei? Então, lembra dos números do salário. Agora, compara aqui, ó. 34.500 bolívares. Olha, é... Quer mais argumentos pra você se mudar pra lá? Meu, lá, eles estão dando praticamente de graça as coisas. Olha o preço. Meu, é perfeito, é perfeito. Então, vamos lá, meu. Olha, sem contar que a Venezuela é o país que tem mais petróleo no mundo inteiro. No mundo inteiro. Mas até que... Olha, o Brasil tá em terceiro lugar... Não, é terceiro? Não, deixa eu... Não, não, tá em décimo terceiro lugar aqui. De quem lucra mais com o petróleo e tal, não sei o quê. Agora, Venezuela tá em primeiro. Primeiro, gente. Muito petróleo, riqueza, entendeu? E lá, todo mundo ganha mesmo tanto, entendeu? Porque socialismo é todo mundo igual, somos todos seres humanos, entendeu? É, mas tudo bem que... Mesmo eles sendo o país que tem mais petróleo no mundo, eles não estão lucrando com nada, né, meu? Porque o país tá na miséria, né? Estados Unidos, por exemplo. Estados Unidos tá em décimo quarto lugar, né? Ou seja, ele não tem tanto petróleo quanto a Venezuela, que tá em primeiro. E ele tá lucrando muito mais com petróleo do que a Venezuela, que é o país que tem mais petróleo, né? Porque... Enfim, os Estados Unidos tá lucrando com petróleo porque eles ficam vendendo pra vários países diferentes, fazendo... Não é um comércio nacional, é internacional. Olha, eu sou contra esse negócio de comércio internacional porque é coisa de capitalismo, entendeu? Capitalista maldito, que faz essas coisas de comércio internacional. Pra mim é um negócio nacional, entendeu? Só o país ali. Por isso que a Venezuela não tá lucrando com nada, no caso. Porque é só eles que mexem com petróleo. Não tem nenhum outro país ali, entendeu? Por isso que eles não estão lucrando... Enfim, olha... Já dei argumentos o suficiente. Primeiro, os preços lá são completamente em conta. Todo mundo ganha o mesmo salário. O salário é ótimo, entendeu? E se o Bolsonaro ganhar, já é mais do que o suficiente pra vocês fugirem daqui pra lá, entendeu? Então, gente, Venezuela é um país ótimo, com uma economia ótima, porque eles adotaram o socialismo, entendeu? Então, gente, olha, eu tô pensando, olha, seriamente em me mudar pra lá, mesmo se o Bolsonaro não ganhar. Mesmo se o Lula voltar a ser presidente. Eu mudo pra lá, porque lá é um país, olha, mora no meu coração. Venezuela, Cuba, nossa... São países que realmente... Sem palavras pra descrever a economia maravilhosa de lá, do socialismo, do comunismo. Enfim, é isso, gente. Fascistas e capitalistas não passaram, não procedem, entendeu? O negócio é socialismo e Venezuela. Vamos fugir daqui pra lá. É isso mesmo. O negócio é socialismo e Venezuela. O negócio é socialismo e Venezuela. O negócio é socialismo e Venezuela. Obrigado.